Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu irei tratar do conceito de factum da razão na crítica da razão prática de Immanuel Kant. Se vocês não são assinantes do canal ainda, aproveitem e assinem o canal, ativem as notificações no sininho aqui abaixo, assistam aos outros vídeos aqui do canal, se gostarem, curtam, compartilhem e também comentem os vídeos. Bem, Kant aparece com o conceito de factum da razão na sua segunda crítica, após toda a fundamentação da moral, na fundamentação da metafísica dos costumes, levar à ideia de que não se pode fundamentar a moralidade em um fato que seja empírico, ou seja, um material, um facto material. Entretanto, a ideia de um factum nos leva, a princípio, a pensar exatamente num fato empírico. E há uma distinção no idioma alemão que eu pretendo fazer aqui, que talvez tire um pouco desse problema que existe na discussão acerca do factum. Começa exatamente pela pronúncia do factum. Eu sempre vou falar factum e não fato. Há um problema aí na tradução, porque ela, na verdade, fez uma adaptação que também foi feita no idioma alemão. Vejam bem, na primeira edição da Crítica da Razão Prática, de Immanuel Kant, publicada por Johann Friedrich Hartknoch em 1788, aparece o factum com C, ou seja, é o factum na sua versão latinizada, com C. Na nova ortografia alemã, a Neue Rechte Schreibung, aparece o factum com K, ou seja, esse factum com K, ele é correlato de Tatsache. Tatsache, no alemão, é fato empírico. Então vejam, houve aqui uma adaptação, ou uma, digamos, atualização do texto original de Kant, que levou a um certo problema. Por quê? Porque do ponto de vista conceitual, Kant está falando de um factum que não é um fato empírico. O factum, lá com C, é um primeiro e único fato da razão prática pura. Então não se trata de um fato empírico. Então a tradução, ou a modificação de factum com C, que era o latino, para o factum com K, que é o germanizado mais atual, ele acaba por levar a um problema. Porque na tradução para o português, esse factum é traduzido por facto, ou fato. No português de Portugal aparece facto, e no português brasileiro aparece fato. Quando nós falamos em fato, geralmente somos quase que automaticamente levados a crer que se trata de um fato empírico. Porém a moralidade não trata de um fato empírico. A moralidade não pode se fundamentar, na sua fundamentação, ela não pode ter elementos empíricos. Ela não pode ter um princípio material. Não é um princípio material que fundamenta a moralidade. Bom, é óbvio que eu vou tocar nisso aqui apenas de modo sucinto. Quem tiver interesse, a minha dissertação de mestrado fala sobre a gênese e o estatuto do factum da razão dentro da obra da crítica da razão prática de Kant. Então se vocês tiverem curiosidade, é só colocar no Google ali, Luciano do Archo da Silveira, Factum da Razão, Factum com C, e vocês vão ter ali a minha dissertação de mestrado. Atualmente, no meu doutorado, eu trabalho a questão da função sistemática que o factum da razão exerce dentro da obra. Eu vou falar apenas de forma bastante sucinta aqui, onde essa distinção pode nos levar. Vejam bem, quando nós falamos de um factum da razão, quando Kant está colocando aqui o factum da razão como o único factum da razão prática pura, nós somos levados a entender que ele faz a distinção entre uma esfera que é mecanicista e determinada, ou seja, por leis naturais. E aí sim nós temos, então, um fato empírico. É quando eu tenho leis naturais, então, que determinam, ou sob as quais nós podemos analisar certas coisas que existem, que são reais. Agora, quando nós falamos de um factum, nós estamos falando de uma esfera transcendente. Ela nem é transcendental, ela é transcendente. E isso tem a ver com a própria transcendência que envolve a existência humana. Ou seja, talvez o nosso mundo, como nós o conhecemos, ele não seja, digamos assim, meramente reduzido a um mecanicismo cego. Talvez haja a possibilidade da liberdade. E ela só pode ser provada, do ponto de vista prático, exatamente pela afirmação de que existe um factum da razão que pode, então, determinar a vontade ao ato por uma ação livre, e não por uma ação determinada por nenhuma instância exterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca desse problema, vocês podem colocar aqui nos comentários. Futuramente eu farei outros vídeos sobre esse assunto. Aqui eu quis dar só uma introdução, uma pequena introdução. Trazendo, então, essa noção de que a distinção entre esse factum da razão, que não é um fato empírico, ele abre uma possibilidade, então, para a transcendência. Algo que é muito importante e que hoje é desconsiderado por grande parte das pessoas. Ou seja, aquilo que envolve a transcendência humana. Se nós nos tornarmos meramente mecânicos, talvez muitos dos princípios morais que fundamentaram toda a sociedade ocidental caia por terra. Exatamente porque a transcendência é que permite que nós tenhamos uma ação guiada exatamente por princípios que são racionais. E não meramente por instintos, como são os animais não racionais. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.